O debate virtual está de volta. Doutor Renato, a gente estava falando, conversando com a Ariane sobre o movimento a vacina para todos, na contramão de pessoas que estão querendo o maior número de pessoas vacinadas no maior curto prazo possível, outros brasileiros têm abandonado a segunda dose. A gente tem percebido que muitas pessoas não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Fala um pouquinho para a gente a importância de ter esse ciclo de vacinação completo no que diz respeito ao controle da pandemia. Olá, Rafael. Novamente, prazer. Obrigado pelo convite. Ariane, também prazer estar com você. Esse é um problema, já que nós imaginávamos que nós fôssemos enfrentar, que é uma adesão à vacinação não completa. Quando nós estimamos cálculos de coberturas vacinais, em geral, para adultos, onde não há uma associação muito forte de vacinação em adultos, como há com a pediatria, com as crianças, a preocupação em vacinar crianças é muito maior do que vacinar adultos, alguns cálculos estimavam aí que a gente ia conseguir vacinar 50%, 60%, 70% dos nossos adultos no público total. Então, você vê hoje muitos municípios avançando no programa de vacinação, já vacinando abaixo de 60%, vacinando comorbidades, vacinando professores, vacinando funcionários outros dos serviços essenciais de transporte, porque todos aqueles convidados a comparecerem para as duas doses acima de 60 anos não foram. Nossas coberturas aí estimamos que estão em torno de 60%, 70% nessa faixa etária com a primeira dose e menos do que isso com a segunda dose. Isso não é nenhuma surpresa para nós que militamos na área de vacinação há muito tempo, mas traz preocupação sem dúvida, porque a proteção conferida por essas vacinas é dada com duas doses. Nenhuma das vacinas hoje licenciadas no país, aliás, só temos uma no mundo, que é a da Janssen, que é uma vacina em uma única dose. Todas as demais são em duas doses. Então, você aplicar uma dose e não completar o esquema, não se trata de uma dose que protegeu e agora é um reforço. Não, você não completou o esquema e você não está adequadamente protegido. Para aqueles que estão em atraso, porque esqueceu, porque não lembrou, porque teve doente entre a primeira e a segunda dose, porque não encontrou a vacina que estava em falta ali na rede de saúde, deve-se colocar esse calendário em dia, atualizar, resolver esse atraso o mais breve possível, a fim de a gente manter a proteção que a vacina ali oferece, que os estudos demonstraram. Então, quem perdeu não precisa recomeçar o esquema, não precisa ficar preocupado, precisa terminar o esquema, o quanto antes. E aí sim, para completar a proteção. Qual é o limite? As pessoas estão muito preocupadas, né? Ah, tomei uma dose, a Coronavac ia ter um intervalo mais curto do que a de Oxford. Pode realmente prejudicar a imunidade da pessoa que tomou a dose e acabou se atrasando por mais de um mês ou dois meses, naquele prazo que estava estabelecido no início? Como é que funciona isso, doutor? Com a vacina da Coronavac, o limite recomendado entre a primeira e a segunda dose, após o intervalo recomendado é de um mês, e com a vacina Pfizer e com a vacina da AstraZeneca, Oxford, o intervalo é de três meses. Esses intervalos foram definidos baseados nos estudos, que mostraram que quem tomou Pfizer ou AstraZeneca, durante esses três meses, a proteção é sustentada até que você receba a segunda dose. Com a vacina da Coronavac, não há esses dados. Não sabemos se esperar um mês, dois meses, três meses, se a proteção ficará mantida ou não. Então, por precaução, segue-se o intervalo preconizado na bula, onde os estudos foram feitos, que foi até 28 dias. Para quem perdeu esse prazo, seja com a AstraZeneca, com a Pfizer ou com a Coronavac, nunca se recomeça o esquema. O que a gente acabou de dizer, essa dose nunca será perdida. Se passar seis meses, um ano, dez anos depois, nós vamos só fazer a segunda dose. O problema é que, enquanto você não faz a segunda dose, você não garantiu sua proteção. Então, jamais recomeçamos os esquemas. Os esquemas devem ser terminados o quanto antes possível, dentro do prazo previsto, ou pelo menos com o menor atraso que a gente consiga, para que a proteção se dê logo. Isso que nos interessa, é proteger logo as pessoas e não daqui a três meses, seis meses, um ano. Agora, doutor, tem sido noticiado também em pessoas que tomam a primeira dose da Coronavac, por exemplo, e a segunda dose toma da Oxford, ou vice-versa, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, acho que foram mais de 16 mil casos. Aqui no Rio de Janeiro foram noticiados por volta de 100 casos. Já se tem algum estudo em relação a isso? Pode ser prejudicial, de certa forma, para a imunização dessas pessoas? Essas pessoas, pelo menos aqui no Rio, você tem notícias que estão sendo acompanhadas? Como é que o meio está enxergado isso? Esses erros em imunizações acontecem, né? A gente precisa monitorar essas pessoas que foram inadvertidamente vacinadas, mas os estudos não existem dados ainda a respeito desse intercâmbio, de você fazer um produto na primeira, na segunda, na outra, sabendo se isso protege adequadamente ou não. Muitos estudos têm sido feitos nessa área, porque isso pode ser até interessante, nós estimularmos nosso sistema imune por duas vias, com vacinas de plataformas diferentes, pode induzir uma resposta até melhor. Ou não, né? Mas é preciso conhecer, até porque muitos países vão sofrer desabastecimento de vacinas. Aqui no Brasil nós temos ainda uma situação mais confortável, temos condições de médio prazo produzir localmente essas vacinas, ter um mercado mais estável. Mas muitos países do mundo, especialmente países menos desenvolvidos, vão receber durante alguns períodos a vacina que dispuseram, que o Fundo Rotatório da Organização Mundial da Saúde, os programas de incentivo fornecerão. E nem sempre serão as mesmas. Então, conhecer ou saber da possibilidade de utilizarmos produtos diferentes na primeira e segunda dose é muito importante. Tem muito se falado em relação à queda de patentes das vacinas. Qual é a sua opinião em relação a isso, em poder expandir esse mercado para que mais laboratórios fabriquem os imunizantes? Qual é a sua opinião em relação a essa quebra de patentes? Eu acho que essa discussão em relação à quebra das patentes é uma discussão que, no momento, não deve ser priorizada. Nós temos aí as vacinas hoje, as companhias produtoras de vacinas originais e para aquelas onde já há compromisso de transferência de tecnologia, condições de suprir o mercado mundial inteiro de vacinas. Então, nós não precisamos de mais produtores. Nós precisamos que a vacina chegue de maneira mais democrática, que o acesso seja democratizado a países mais pobres, para países que não têm condições de produzir nem de comprar essas vacinas. Os acordos multilaterais de isenção de impostos, de facilitação de exportação, de entrega de vacinas, de acesso e disponibilidade, e propriamente a ida dessas vacinas a países a continentes distantes, as questões de você ter parcelas, fundos destinados a, não só, como a Ariane comentou aqui, a vacinas, mas a toda a estrutura de vacinação. Isso é muito mais importante que seja discutido, especialmente com a Organização Mundial do Comércio, do que a quebra da patente, que não vai trazer mais vacinas no curto prazo. Eu acho que o que é preciso fazer e urgente é democratizar o acesso. 90% das vacinas hoje aplicadas no mundo estão em países ditos desenvolvidos ou países ricos. Então, aqueles países que a gente pensar em controlar a pandemia, nós vamos precisar vacinar muito mais gente na população mundial e, certamente, nós vamos precisar discutir esse acesso. Uma nova cepa foi identificada no Rio de Janeiro, doutor. O que você já sabe dessa nova variante detectada aqui no Rio? Ela é mais letal, é mais contagiosa? Ainda não se tem muitos diagnósticos dessa nova variante? O que você pode falar para a gente sobre isso? É importante destacar que um programa de vacinação, controle de uma pandemia, eu acho que, trazendo um pouco para a Ariane o favor, ele é muito mais do que vacinas. Nós precisamos de vigilância, nós precisamos de insumos, nós precisamos de sistemas de informatização para reconhecer os eventos adversos, para registro de doses aplicadas, para estudos de impacto após a introdução de vacinas, para cadeia de frio, para treinamento, capacitação do profissional da saúde. E um aspecto que você mencionou agora também é a tal da vigilância genômica. Nós precisamos monitorar essas mutações que o coronavírus vem sofrendo para que a gente possa entender qual é o papel dessas vacinas, que as vacinas hoje licenciadas continuem ou não, vamos dizer, sendo eficazes sobre essas novas variantes. Há variantes que vêm surgindo, seja aqui no Paraná, no Rio de Janeiro, na Suíça, são variantes que nós chamamos de interesse quando elas têm, vamos dizer, umas mutações que podem servir de alerta, ali elas podem eventualmente se tornar mais infectantes ou mais virulentas. São as variantes de preocupação, quando a gente chama, essa variante ganha um protagonismo numa região. Por enquanto, nós só temos três variantes de preocupação no mundo, a brasileira, a T1, a sul-africana e a inglesa. Então, esse monitoramento vai nos permitir olhar para essas variações, essas mutações que o coronavírus vem sofrendo e que impacto eles podem ter. Por enquanto, não há nenhuma outra variante no Brasil que não seja a T1 e a sua derivada T2 de preocupação, ou seja, que ganhou protagonismo na sua transmissão e, consequentemente, domina ali a circulação numa região. Está certo, doutor. Para a gente finalizar a nossa conversa, quero passar mais uma vez a palavra para você, Aliane, para falar com quem está assistindo a gente e se interessou pelo movimento, que é ajudar, incentivar vocês a continuarem nesse trabalho de ajuda logística à vacinação. Como é que encontra vocês? Onde procura? Qual o site acessa? Deixe o contato de vocês, por favor. Maravilha. Nós temos um site, que é o site www.movimentounidospelavacina.org.br. Temos o Instagram e também existe um e-mail que é sempre as iniciais de cada estado. Então, por exemplo, quem está aqui no Rio de Janeiro e quiser, enfim, maiores informações, quiser se juntar ao movimento, rj.unidospelavacina.org.br. E assim para qualquer estado. São Paulo, SP, Santa Catarina, sc.unidospelavacina.org.br. Assim fica fácil e dá para acessar qualquer estado. Queria mais uma vez agradecer a Rafael e ao doutor Renato. Foi um prazer. Muito obrigada. Doutor, suas considerações finais e mensagem para o nosso telespectador sobre esse momento, essa importância da vacinação? Eu acho que a gente está num momento diferente, mundialmente falando, num momento em que todos nós estamos em casa, todos nós estamos com uma vida diferente, todos nós estamos muito impactados com essa pandemia e é uma oportunidade de aproximar entidades civis, o empresariado, a saúde, a educação, a comunicação. Eu acho que o resultado melhor, nós só vamos sair dessa situação tão difícil quando nós estivermos todos juntos remando no mesmo sentido. Eu acho que esse movimento que a Ariane aqui representa para nós é um prazer estar juntos, a saúde, a educação e o apoio logístico para que todo programa como esse funcione é fundamental para que a gente supere esse momento tão difícil. Fica só uma homenagem final aos profissionais da saúde, que tem sido verdadeiros heróis mesmo, enquanto todos nós aqui de máscara, com medo de tocar botões de elevadores e maçanetas, tem gente dando banho, tem gente aspirando, tem gente lidando com indivíduos infectados, e não são só um, não, são vários por dia, colocando a sua saúde, a saúde das suas famílias em risco diariamente, há mais de um ano fazendo isso. Então, acho que todas as homenagens seriam insuficientes para esses profissionais que estão nesse momento, e é por eles também, e por todas as famílias das mais de 400 mil vítimas que nós já tivemos, que a gente deve não desistir, continuar em frente. Está certo, muito obrigado, doutor Ariane, pela participação de vocês. O debate virtual está chegando ao fim, lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, basta sintonizar o canal 10.2 da sua TV digital ou nos acessar através das redes sociais. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendos